E faz parte de eu jogar a capa fora e ouvir os seus gritos por onde acende ele. Ele acorda junto, seca com a voreira e quando ele quer se faz o dinheiro e falar. Ele é Deus do céu, na terra e no mar. Entra na forma, ele transforma em gelo. De forma que não queima nem o cabelo, a perna do ele. O que é que ele quer? Para nós falar o mundo do que ele escolheu, ele manda anjos lá para a minha carreira. Faz parte do carro e desanareio para dar tempo do povo para se aconselhando. Já não quer matar, nós não sou o plano. E o povo de Deus começa a cantar. Quando essa igreja começa a orar, o infarto tem a testar. Os velhos enxergam o fardo e a perna do ele. Faz imperador o mercadinho. Passa sete anos morando no lixo. Eros correu comigo no lixo porque não deu glória a ser o Senhor. Diversos recados chegam ao fim. O mal aconteceu com Deus em Cesar. Diante de Deus ele se exaltava. Está escrito que ele será humilhado. E quem se humilha será exaltado. E opera com ele. E opera com ele. Oh glória a Deus. Vamos a pôr do Senhor. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. O milagre só não vai acontecer. Se você for quase crente. Tem alguém que é quase crente aí? Acho que não, né? Meu esposo está dentro do mercado certa vez. E de dois eu faço conversão. E um falado para o outro. Rapaz, você precisa ir para Jesus. Precisa fazer um compromisso com o Senhor. E o outro disse, eu já sou quase crente. Aí, quase crente? Ele disse, sim. Minha mulher é crente, meu menino também. Minha mãe é crente já. Eu sou quase crente. Aí, ele me contou essa história. A gente está vindo para uma igreja. De 11 anos. Em Asias. E eu disse, Anastasia, sai da música. Vamos fazer uma agora. Eu acho que a gente fez essa música. Eu nunca vi alguém para a igreja. Amém? Amém. Eu quero ver vocês cantando o leia 12, meu irmão. Glória a Deus. 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 Amém.